E aí internet, beleza? Bom, mais uma dica, vamos lá. Hoje eu vou mostrar como é que você faz o sistema Carolina RIG, tá legal? O Carolina RIG ele é muito usado na pescaria de black bass, tá? Mas também já tá sendo usado na pescaria do robalo e tá bem eficiente, galera, tá bom? Então vamos mostrar aqui como é que você faz pra montar esse sisteminha aqui, tá? Talvez eu tenha que dar algumas pausazinhas aqui no meio do caminho aqui, mas tipo assim, só pra cortar mesmo pra voltar pra outro take. Mas vamos lá, o seguinte, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um distorcedor, tá? Ou gerador, tá? Depende isso aí da região que você mora o nome que se dá. Tá bom? Um snap ou gramp, também depende muito da onde você mora também o nome, mas é um grampinho, snapzinho, tá? Tá pra perceber que tá vivo aqui, né? Não tá não, porque essa mesa aqui ela tá tombada justamente aqui pra poder mostrar melhor pra vocês. Tá legal? Bom, vocês vão precisar também de um chumbo oliva pequeno, ok? Deixa eu até botar isso aqui, pra mim botando aqui dentro aqui pra facilitar, ok? Então, um chumbo oliva pequeno. Vocês vão precisar também de linha, tá? Vocês vão precisar de um pedaço mais ou menos de dois palmos de linha, certo? E vão precisar de um camarão artificial, tá? No caso, pra roubá-lo, esse aqui é o melhor risco que tem. Ok? Tá? Bom, como é que a gente começa a montar o sistema Carolina Rigg? Vamos lá. Essa linha aqui... Deixa eu tirar um pouco do zoom. Essa linha aqui, ela supostamente tá vindo do mulinete, tá? Ela não tá vindo do mulinete não. Essa aqui é só pra demonstração. Mas é a linha que vai vindo do teu mulinete, ok? Que não tem nada a ver com essa outra linha aqui. Isso aqui a gente cortou dois palmos de linha, tá? Então, vamos lá. Essa linha aqui tá vindo do mulinete. O que a gente faz? A gente coloca... O chumbo, a oliva... Claro que eu tô numa posição ruim aqui, não dá nem pra enxergar, tá? Beleza. A gente coloca a oliva, tá? E ele vai ficar solto na tua linha, que tá vindo do teu mulinete. Ou da tua carretilha. Ok? Então, ele fica solto na linha, tá? Se ele for subir lá pra carretilha, lá pra... Pro mulinete, ele vai parar na vara, ok? Porque ele não tem nada pra parar ele, tá? Ok. Deixa eu botar ele pra cá, que a gente vai fazer o que agora? A gente vai prender essa linha aqui, que tá vindo lá do mulinete. Numa das pontas do distorcedor. Ok? Esse nó aqui... É... Esse nó aqui, eu tenho ele em vídeo. Eu vou deixar ele na descrição, tá? Que é o nó que eu mais utilizo nas pescarias. Ok? Deixa eu pegar o cortador aqui. Tá? Então, a gente colocou uma ponta aqui, a gente tira o excesso. A gente tirou o excesso. Fica assim. Tá? Ok. O que que a gente faz agora? A gente vem agora com esse pedaço aqui de 20... De 20 centímetros. De... De dois palmos de linha. Para de dar nó. Vamos lá. Tá? Então, a gente tem aqui dois palmos de linha. Aqui que a gente faz, a gente coloca na outra ponta do distorcedor. Lembrando, então. Esse aqui tá vindo do mulinete ou da carretilha. Aí, agora, a gente vai prender isso aqui na outra ponta. Vamos lá. Já prendeu. Sempre que você for puxar aqui, for fazer um nó, dá uma lubrificada, tá? Com saliva, para não queimar a linha e a linha não enfraquecer, tá bom? Eu só tô fazendo isso aqui só para mostrar para vocês. Tá? E outra coisa. Sempre quando cortar um nó desse, tá vendo? Deixa um pedacinho assim de uns dois milímetrozinho, para ter uma margem de segurança. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem a linha que tá vindo do mulinete. Botou um distorcedor. Aí, na outra ponta, a gente botou esses dois palmos de linha. Ok? Certo. Agora, a gente coloca, aqui embaixo, a gente coloca o grampo. Ou o snap. A gente prende ele, tudo com o mesmo tipo de nó, tá? Mesmo tipo de nó, não esquece de lubrificar a linha. Já tá aqui, a gente corta. De novo, deixa aqui uns dois milímetros. Ok? Então, qual é que a gente ficou agora? Linha do mulinete. Distorcedor. O girador. Dois palmos de linha. Snap. A gente abre o snap. A gente abre o snap. Coloca o camarão. É só arrumar a posição pra eu conseguir enxergar aqui. Pera aí. Ok, ok. Voltando aqui. Já coloquei aqui o camarão. Já tá aqui. E a gente já tá com o caro ali na rig pronto. Ok? Deixa eu tirar isso aqui pra vocês verem. Vamos lá. Como é que a gente ficou então no final? A linha que vem do mulinete ou da carretilha. O distorcedor. Dois palmos de linha. O snap. E o camarão. Tá? Como é que ele vai trabalhar? Você vai vir. Deixa eu pegar aqui o chumbo aqui. Que tá. Ah é. Não esquece. A gente não pode esquecer de. Antes da gente prender aqui. A gente coloca esse chumbo oliva. Tá? Porque ele é o mais importante na história. Como é que ele vai funcionar? Você vai vir recolhendo. Tá? É. Ele vai vir pelo fundo o chumbo. Ok? Esse. O chumbo vai vir pelo fundo. E. O camarão. Vai vir. Mais aqui por cima. Tá? Você vai tá trabalhando. E o camarão vai vir aqui por cima. Ok? Então deixa eu. Deixa eu tentar encurtar aqui. Só pra vocês entenderem um pouquinho. Tipo assim. Vamos fazer de. Só pra enquadrar aqui. Vamos fazer de conta que você tá puxando. O chumbo tá aqui. Vamos dizer. Ele tá aqui. Então o chumbo vai vir arrastando no chão. E o camarão vai vir nadando em cima. Tá? E vai vir nadando em cima assim. Ok? Então é esse. Esse aqui é o sistema Carolina Higg. Ele é super eficiente pra BlackBest. E também. Pô. Tá mostrando bem legal mesmo pra roubá-lo. Tá? Tá aqui o sistema pronto. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam. Volta o vídeo. Vê de novo. Que é bem fácil, galera. Tá bom? E... Bom. É. Ficou uma dica de uns nove minutinhos mais ou menos. Bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado essa dica. Vão. Pode testar com roubá-lo. Que vocês não vão se arrepender, galera. Tá? Então esse aqui foi o sistema Carolina Higg. Tá? Que a gente... Que o Pescas de Dicas trouxe mais uma dica pra vocês. Galera. Eu peço que se vocês gostaram do vídeo. Por favor. Clique em gostei aí embaixo. Tá bom? Que isso ajuda bastante a gente pra divulgar o vídeo. Tá bom? Se puder, também favorita o vídeo. Que também ajuda na divulgação. E pra você que já é inscrito. Obrigado mesmo. Valeu por estar acompanhando a gente aí direto. E o canal tá crescendo bastante aí. Graças a vocês, galera. E também pra você que não é inscrito. Se inscreve no canal. Tá bom? Que a gente tá vindo com bastante novidades. A gente tá vindo com sorteio. E a gente tá fazendo umas parcerias legais no canal. Isso aí é bom pra gente. E vai ser super legal pra vocês também. Pode ter certeza. Tá bom, gente? Então, galera. Mais uma vez, obrigado por acompanhar aí o Pescas e Dicas. Não esquece. Isso aqui é o sistema Carolina Rigg. Super eficiente. Tá? Também pro roubá-lo. Ok? É isso, galera. Obrigado, então. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Vamos pescar, hein? Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí